Vídeo, o freio já tá num lugar agora montadinho, só falta agora eu extrair o ar do burrinho de freio. Porque é sistema de freio hidráulico, quando a bufreia assim derrama o óleo tem que extrair o ar. E também uma coisa tem que lembrar, se o burrinho não tiver funcionando direito, às vezes pode ser a mangueira furada, que a pressão vaza. Aí você pode soldar ou substituir, não, a mangueira não, é um canto de metal. Agora é complicado substituir porque é difícil encontrar os encaixes, né. Aqui o cilindro auxiliar, você vai tirar o ar por essa válvula aqui. Essa válvulazinha. É bom tirar o ar dele pra uma pessoa auxiliar. Aqui é o burrinho mestre. Tirei ele com a chave 19. E nele mesmo tá o reservatório. Meio escuro. O óleo que usa esse daqui, o DOT 3. Porque se usar o DOT 4, vai comer as borrachas do burrinho. Pra extrair o ar, você tem que pisar no burrinho de freio. Bombando ele. Pisa e segura. Depois você pisa, segura depois as bombadas. Fica firme uma pessoa lá, firma o pedal do freio. E olha essa válvula. Pra extrair a pressão. Depois fecha, ele repeta até o freio começar a funcionar. Depois que você faz isso, tem que regular o freio. Olha, tem sempre que tá pisando assim. Forçando. Depois que começa aí o pedal ficar mais alto. Você vai lá e extrair o ar. Bombando. Depois você pisa. E alguém vai lá e destrava o burrinho. Destrava a válvula, sabe? Pra liberar o ar. Quando você extrai o ar. Pra saber se o burrinho tá funcionando bem. Você deixa ele acionando. Olha o tanto que ele tá abrindo. Aí depois disso você vai regular o freio. O freio regula através desse parafuso aqui. Você vem com a chave 28. Com o trator funcionando. Pra testar saber se tá funcionando o freio direito. Você dá uma reguladinha. Pisa no freio. Se freou. Você para. Se não freou. Você vem e regula de novo. Até ele começar a frear. Olha o tanto que o burrinho tá abrindo. Com o que o cilindro tá abrindo. E depois se você quiser ajeitar o freio de mão. Você só regular aqui. Porque o freio de mão dele é mecânico. Dificilmente dá problema. E lembrar de não regular muito o freio. Porque ele pode querer travar o freio. Porque dá muita abertura no freio. Se o burrinho tiver bom. Você faz. Regula normal. Se o burrinho não tiver com reparo muito bom. Mas a carcaça dele tiver inteira. Você pode comprar o reparo de burrinho normal mesmo. De freio. Esse daqui foi trocado do cilindro mesh. E do auxiliar. Foi botado do Chevrolet mesmo. O barco você. O de cima tem que comprar os dois reparo. Mas o de baixo só compra um. Porque o cilindro de caminhão é cilindro duplo. Você comprando só um reparo. Vem um reparo dos dois cilindros. Aqui vem a mola nova. Vem a borracha de vedação interna. Vem um embolozinho de alumínio. E vem essa coifazinha externa aqui. Que evita de entrar sujeira para dentro do cilindro. É bom sempre manter ela. Intactazinha. Para evitar de entrar alguma coisa. Enferrujar ou travar o freio. Volto agora só quando o freio estiver regulado. Para mostrar.